Salve rapaziada, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo mais trocando ideia aqui sobre principalmente o assunto do escudo e da faca da tonfa né Bastante gente me mandou o vídeo do corvo e do aerinho também falando sobre o escudo, a tonfa, as milha e tal né Eu já assisti, a gente vai ver junto aqui de novo e daí eu vou falar alguns bagulho também que geralmente eu não gosto de ficar muito entrando nessas questões Porque a maior parte do tempo é sempre choro né Mas vambora Esse bagulho de que escudo é anti-jogo velho, sei lá Na minha visão anti-jogo é script, é hack, qualquer tipo de hackzinho, hack de ping, macro, cronos Essas paradas tudo aí que rapaziada, isso que é anti-jogo né Mano, tipo assim, lógico que tem mano, lógico que tem tiro que mata velho Como assim mano, grudou a tonfa já era Realmente mano, depois que você gruda a tonfa no cara, é difícil ele te matar Porque você já, digamos assim, você já fez a maior parte da tua jogada pra conseguir matar o cara Sei lá, as vezes você fez uma movimentação pra chegar mais perto, você encurtou a distância Você usou o escudo pra encurtar a distância, você jogou uma stun, você jogou um choque, você jogou alguma coisa Você encurtou a distância, grudou mano, realmente Quando gruda é difícil morrer velho, mas não é 100% assim Eu já grudei o cara trocando a tonfada com ele e ele me matou, isso acontece bastante também velho Mano, tipo assim velho Desde quando eu preciso de algum argumento pra usar o bagulho que eu quero jogar do jeito que eu quero Aí fica um vídeo desse argumentando, argumentando Beleza, é da hora, serve pra fomentar aí a discussão da rapaziada Mas eu acho tudo isso muito tosco velho, sinceramente Agora mano, eu vou ensinar aqui pra vocês O Corvo quis juntar a galera dele pra denunciar a rapaziada Reportar a rapaziada que joga assim né, que nem a gente joga Então eu vou ensinar um negócio aqui pra vocês também Esse negócio que eu vou ensinar, ele é melhor do que report Porque quando você reporta, precisa de bastante gente reportando E as vezes nem shadowbom o cara não toma né Esse método aqui depende só de você E é 100% de certeza que funciona Vamos supor, morri Morri pro... Morri pro cara de escudo e tonfas Isso aqui não falha, você pode fazer todas as vezes ó Você vem aqui, aperta options Jogar novamente Tem certeza de que deseja sair do jogo atual e jogar novamente? Aí aqui, é muito importante, você aperta sim A hora que você apertar sim Pronto Automaticamente você tá indo jogar outra partida ó Você viu? Já tá buscando outra partida Você pode tentar de novo, você pode jogar de novo Né? Até porque... Se eu fosse falar pra vocês também e reportar as pessoas de volta Ah, estão reportando escudeiros e tonfeiros Vamos reportar então de volta Aí o cara que não gosta do aim assist Manda reportar os controludo O do outro é a mesma coisa O do mouse e teclado manda reportar o do mouse e teclado E aí vai Aí sei lá E pra mim isso que é o anti-jogo Né? Eu acho que isso que é o estragar o jogo Né? É... Na minha opinião né velho Essa parada também que os caras ficam falando que tem que nerfar o escudo Que não sabe se vai nerfar É porque os caras não jogam mano Mas quem joga sabe o tanto de nerf que já teve Eu não vou nem pesquisar pra ver Mas mano, já foi muito nerf Velocidade que você corre com o escudo já foi nerfada É... Velocidade que... O escudo é a única arma Que quando ela tá nas costas ela tem um peso É a única arma O escudo é a única arma Que tem a possibilidade de quando ela cai no chão Ela bugar E você nunca mais conseguir pegar o escudo naquela partida O escudo é a única arma também Que quando você pega Quando você puxa ele pra mão O FPS dropa Então o escudo já teve muito nerf Já foi nerfado também A velocidade do hit O número de hit que precisa pra derrubar o cara Mano, nerf atrás de nerf Fora que ele sempre foi meio... Meio bugado no sentido de que Parecia que as vezes o tiro atravessava Sabe? É... E uns dias pra cá eu tô sentindo que tá acontecendo mais isso Eu não sei se a rapaziada tá pegando as manhas de jogar contra Porque esse negócio que ele fala que não tem o que fazer Mano, eu canso de morrer com o escudo O cara simplesmente pula Ou pega um lugar mais alto que eu Ou ele pula pro lado Ou ele faz uma movimentação Ou ele joga uma termita em mim Joga um molotov em mim Ah, não tem o que fazer Mano, é simples, velho É simples Coloca um... Coloca um... Reabastecer Coloca um perk reabastecer Coloca uma termita Pronto Você sempre vai ter termita na mão Pra quando aparecer um escudeiro Você tentar grudar ele E tem como você jogar contra Eu acho que o que os caras não querem mesmo Os caras gostam de jogar com a faquinha de arremesso na mão Pra matar... Pra derrubar o cara e já finalizar ele rápido É... Sei lá Acho que é coisa de não querer abrir mão de jogar Dessa forma, mano Porque tem como jogar contra o escudo, né, velho Esse bagulho da infestação, né, mano É... Entra naquilo que eu falei Três caras de escudo e tonfo no lobby É a infestação Quarenta malucos de Lockwood É... É da hora Aí daí o cara fala Tá no jogo, é pra usar Então vamos usar o repórter O repórter tá no jogo também Então vamos usar Isso que é o... Isso que é o antijogo Isso que é estragar o jogo, velho É uma hipocrisia muito grande, na minha opinião É... Falar que... Que a gente tá estragando o jogo E... E aí ficar denunciando a gente, mano Sabendo... Sei lá, velho Que... A empresa... A empresa sabe que o escudo tá ali Sabe que a tonfa tá ali Sabe? Eu não sei, velho Eu acho que o Corvo mandou mal nessa Que nem eu falei lá Se a gente fosse... Cada... Cada fragmento da comunidade de Warzone Fosse puxar as coisas assim pro seu lado, né O AIM Assist aqui O mouse e teclado aqui Aí os Dozeiro aqui Aí os... Os... Os Tonfeiro e os Escudeiro Os Tryhard Os Tiozão Os Camper E aí todo mundo denuncia quem não faz parte Todo mundo denuncia e reporta quem não faz parte Da... Daquele grupinho que joga com a mesma arma que você Já pensou? Eu não gosto de fazer esses vídeos assim Eu acho uma tosqueira Ficar chovendo no molhado É... Sei lá, velho Espero que vocês tenham gostado E serva de alguma forma Pra esclarecer alguma coisa pra esclarecer alguma coisa pra alguém aí Fechou? Fui